A Vanice, ela é radialista em São Paulo e ela é pesquisadora. Ela é uma pesquisadora apaixonada por moda de viola, acredita? Ela entende tudo de moda de viola. Você tá bem, Vanice? Bom dia. Bom dia, bom dia, meu querido, bom dia a todos os seus ouvintes. Um prazer, uma satisfação estar falando com vocês aqui, meu querido Ferreira Leite. Sou sua fã, viu? Meu colega de trabalho. Eu estou vendo você aqui na tela, muito elegante, muito bonita, muito comunicativa, mas você passou um perrengue danado, hein, mulher? Que coisa! Você é uma sobrevivente. Sou. Posso dizer assim hoje, viu, Ferreira Leite? Eu não esperava que acontecesse comigo. Eu testei positivo para a Covid, o coronavírus, né? E uma coisa assim, inusitada na minha vida. Embora eu já tenha vivido outras coisas inusitadas, mas ter testado positivo para o Covid realmente me pegou de surpresa. Uma coisa que parecia distante. Você disse que a sua impressão é que você pegou do seu filho que é militar, mas você até então, me conta essa história direito, até então você sempre com máscara, sempre com álcool gel, cumprindo todo o ritual normal. Quer dizer, tudo levava a crer que seria improvável uma possível contaminação porque você estava se cuidando. Como é que foi isso? Totalmente. Estava me cuidando. Eu postava na minha rede social. O dia que virou realmente lei, que se usasse máscara em São Paulo, eu postei nas minhas redes sociais. Olha, agora é lei. Vamos andar. Ainda brinquei, né? Por eu mexer com a cultura caipira, com a música Sertaneja Raiz, eu brinquei com os meus ouvintes, brinquei com o pessoal. Olha, agora é lei usar esse trem na cara, né? Brinquei assim. Inclusive, está lá na minha rede social. E eu sempre postava, olha, gente, lavando mão, vamos lavar as mãos, usar álcool gel. Fique em casa. Eu colocava o hashtag, fique em casa. Realmente, eu segui, sim, todos os rituais certinho. Até porque eu tenho meu pai de 76 anos, eu tomo muito cuidado com ele. Fiz tudo certo, procurava não sair. E o que aconteceu? O meu filho é militar e um dia ele chegou e encarcelou mãe. Infelizmente, alguns amigos meus testaram positivo e eu falei pra ele, tome cuidado. Mas como que eu vou ficar longe do meu filho? A gente é o que eu falei. Uma coisa que parecia estar tão distante da gente. E eu via na televisão as pessoas se contaminando e ficando em UTI. Eu falava, não, isso não aconteceu comigo. Eu acredito, sim, Ferreira, que eu tenha pego do meu filho. Eu acho, mas infelizmente é uma fatalidade. Então, eu sempre digo, cuidado. É que o meu filho, se fez necessário eu sair, ele estava indo trabalhar. Agora, eu vejo muita gente saindo aí sem precisão e, de repente, está levando isso pra dentro de casa, se tem uma pessoa mais velha ou pessoas com grupo de risco. Isso é muito perigoso. Eu acredito, sim, que eu peguei dele. Você me disse que o seu marido, o seu ex-marino, o seu marido, não importa o caso, mas que ele é diabético e também deu positivo. E não sentiu nada. Não sentiu nada. Então, o que aconteceu? Assim que eu comecei a passar mal, o meu filho fez o teste, testou positivo. Consequentemente, a minha filha também e o meu ex-marido, que nós temos, a gente tem muito contato. O meu filho fica muito com o meu ex-marido, enfim. E aí, todos testaram positivo. E o meu ex-marido, ele tem, sim, diabetes. E a diabetes dele é aquelas bem... E graças a Deus, não aconteceu nada com ele. Ele foi assintomático que fala, né? E aí, graças a Deus, porque eu tinha muito medo dele. Eu ainda falava pra ele, cuidado, né? Cuidado pra você não pegar, você é grupo de risco. Ele testou positivo e não deu nada nele, graças a Deus. Depois, meu pai também, eu fui fazer o teste. Enquanto eu estava internada, o meu ex-marido levou meu pai ao médico, testou negativo, graças a Deus. Mas é o que eu falo, nem todos têm a sua sorte e a gente vai se cuidando. Bom, você me mandou uma série de fotos, de imagens, e a gente percebe aqui você, inclusive, interagindo com o pessoal que cuidava de você nos momentos em que você estava melhor. A gente vê vários ângulos aí do setor onde você estava em isolamento. A gente percebe que você perdeu bastante peso, né? Sim, perdi. E aí você percebe também a forma, no momento em que você estava melhor, algumas fotos carinhosas com as pessoas que cuidavam de você. E como é que foi esse período de isolamento? Quando você, de repente, percebeu que não tinha mais notícias do mundo lá fora. Ah, então, eu não fui ao médico pra ficar internada, não fui. Eu nem esperava, como eu disse, foi um fato inusitado na minha vida. Eu fui porque eu estava passando mal, tossindo. Cheguei lá, eles viram que eu estava febril, colocaram o aparelho no meu dedo e eu estava saturando muito baixo. E o médico imediatamente falou, vou te internar. Daí eu não vi mais ninguém da minha casa, da minha família. Me levaram, já me isolaram. Eles começaram, dentro do ponto de socorro, já tinha preparado um isolamento, acho que por conta da Covid. Eles me olhavam através do vidro, já colocaram o acesso na minha veia. Pegaram, tiraram a minha roupa, colocaram dentro de um saco assim, tênis, meia, toda a minha roupa. Jogaram dentro de um saco assim e já me colocaram aquela camisola e imediatamente me internaram. E realmente eu não vi. Eu sei que eu fui, depois subiram eu para um quarto e de lá eu fui para a UTI. Quando eu vi, eu já estava totalmente dependente de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Lógico, profissionais preparados, que são os fisioterapeutas, os enfermeiros, os médicos. Mas era assim, foi um período muito difícil. Os cinco primeiros dias, que eu nem me mexia, foi muito difícil. E eu não vi mais minha família. Quem dava notícias para a minha família era o médico. Uma ligação por dia. E as únicas pessoas que eu tinha contato realmente eram eles. Os enfermeiros, os fisioterapeutas e o médico, que passava só uma vez por dia, na verdade. E aí, quando eu vi, eu tinha o carinho deles, né? Em algum momento você ouvia conversas? Você podia ouvir frases que dessem para você uma noção de como é que estava o seu quadro, a sua situação? Eu acredito que os médicos não me falavam a verdade. Porque depois que eu tive alta, eu fiquei sabendo de várias coisas. Porque dentro da UTI, o seu emocional fica muito abalado. O que acontece? Quando eu me emocionava, a minha saturação caía. Chegou a cair a 78. Então, eu não podia me emocionar. E eu perguntava para o médico, quando ele ia me ver, como que eu estou, doutor? Ou doutora, né? Eram vários médicos que cuidavam de mim. Eles falavam, não, você está melhorando. Mas vamos reagir mais. E depois que eu tive alta, eu fiquei sabendo que eles ligaram na minha casa e falaram que ia me entubar. Que eu não estava reagindo. Mas isso foi no ápice do corona. Que diz que dá isso aí mesmo. Esse quadro de cair, de não reverter. Mas aí, eu fiquei sabendo disso depois. Da minha entubação, que eles iriam me entubar. Que eu não estava pronando. Eu não sei se vocês já ouviram falar que a gente tem que pronar quando está internado. Pronar é ficar de costas. E eu não conseguia ficar de costas. E a médica ligava na minha casa e falava, ah, ela não fica de costas. Isso é muito importante. Ela está saturando baixo. A medicação está difícil. Mas isso foi nos cinco primeiros dias, até os sete. Depois eu fui melhorando. Mas tudo isso eu fiquei sabendo depois. Eles me deram calmante na UTI. Eu nunca tomei calmante na minha vida. Nunca. E o psicólogo foi conversar comigo. No início, eu tinha vergonha de falar que eu tinha... Eu não queria que falasse na minha rede social. Depois a psicóloga falou que era importante isso. Para que eu alertasse as pessoas. Quem estava no comando da sua rede social era a sua filha. E na sua ausência, né? Isso. Na minha ausência, a minha filha... Ela sabe minha senha, sabe tudo. E ela entrou. E aí ela avisou o pessoal. Olha, a Vanessa está internada. E ela respira. Eu fiquei o tempo todo com o respirador. O tempo todo. Não tinha condições de tirar o respirador de mim. Aí me dava as crises de falta de ar. Que era uma coisa horrorosa. Uma coisa horrível. Quando me dava as crises, eu pensava. Agora eu vou morrer. Eu tinha certeza. É bom frisar o seguinte. Você tem um mal crônico. Que por muito tempo você não sentia. E achou que tinha se livrado dele. Que você disse que há muitos anos você tinha asma. E você passou a conviver sem os sintomas da asma. Mas nessa hora, pesou o fato da asma para o agravamento do seu quadro. Então, aí eu descobri que eu tenho asma. Porque eu tive asma a minha infância inteira. Na época falava bronquite, né? Mas na verdade é asma. E o meu pai, coitado, sofreu muito. Uma em hospital comigo e eu também sofri. Eu falo que eu não tive infância. Por conta da bronquite, da asma. Só que quando eu casei. Quando eu tive a minha filha, a Mariana. A minha bronquite sumiu. A minha asma. Só que agora, retomando com os médicos. Eles falaram para mim que isso é normal. Aí sumiu. Fazia 25 anos, Ferreira Leite. Que eu não tinha uma crise de asma. Falei, não, eu não tenho mais. E olha onde ela foi aparecer, hein? Aí, exatamente. Quando começou essa história do Covid, do coronavírus. Que eu vi a paciente de, como fala, de risco, né? Sim. E aí, eu falei assim. Não, eu não tenho mais asma. Eu não tenho, eu não sou de risco. O que que aconteceu? Ela apareceu. Eu tenho, sim. Ah, tem gente. Ai, não fala assim. Não, eu vou falar. Eu vou falar até para mim me cuidar. Porque eu não cuidava da minha bronquite. Sim. Agora eu voltei os tratamentos. Para o resto da minha vida, eu vou voltar. E aí foi onde ela apareceu e me pegou de jeito. Mas é bom frisar que mesmo no isolamento, mesmo na UTI, não é aquele fato. Ah, porque você tem 60 anos, 70 anos, 80 anos. Você está fadado a morrer. Você está condenado, né? Porque existem pessoas nessa faixa que também se recuperam bem, né, ô Vanice? Total, total. Esses dias eu vi uma senhora de 100 anos que recebeu alta na UTI que eu estava. Para você ter uma ideia, Ferreira, eu era a mais jovem da UTI. Eu não tenho problema em falar a minha idade. Eu tenho 49 anos. Agora, em dezembro, eu vou fazer 50. E eu fiquei numa UTI que ela era meia parede e vidro. Muito legal lá o hospital que eu estava. E eu via as pessoas recebendo alta pelo pedacinho do vidro. E eram senhores de 85 anos, 79. E aí o 9. Eu falava, gente, eu também vou receber. E eu vi muitas pessoas recebendo alta ali. Ô Vanice, você... Achei muito legal. Você acha que o fato de você estar num hospital, você conseguiu ser atendido num hospital de boa qualidade, num padrão bom, não um hospital público que também tem se... Eles têm se virado para atender todo mundo. O que é a dificuldade? O que se ouve falar? O que um hospital particular tem de diferente de um hospital público nessa hora? Ah, eu acho que é diferente, sim. Até por eles contarem lá dentro, eu vi, por exemplo, os enfermeiros. Eles, ah, eu tenho um primo que trabalha no campo. O outro, ah, o meu tio trabalha, é enfermeiro lá no Rio de Janeiro, está no campo, lá está faltando medicação, não chegou os aparelhos, infelizmente, eu tenho que falar isso. Eu acho que tem diferença, sim, Ferreira. Eu fui super... Eu via na televisão, eu dentro de uma UTI, tinha televisão no meu quarto, na minha UTI, eu com controle remoto na mão, eu vendo as pessoas passando de dificuldade, aquela... O pessoal não tinha nem o que comer, eles falando que estava faltando sedativo para entubar o pessoal, e eu falava, meu Deus do céu, e eu aqui, eu não fui... Eles me trataram com heparina, fizeram de tudo para não me entubar, eu acho que tem, sim, uma grande diferença, Ferreira. Você acha que... Em questões políticas, eu prefiro não me manifestar aqui. Você acha que, às vezes, eles partem para a entubação por falta de outros recursos? Ah, eu acredito que sim. Porque eu... Para quem... Os seus ouvintes que estão, meu, aí, atentos ao seu programa, eu que entende da saturação, eu cheguei a saturar 85, inclusive uma foto que eu te mandei, se você aumentar a foto, você vai ver que eu estou saturando 85. Isso é muito baixo. E eles não me entubaram. Por pouco, na rede pública, eles entubam. Eu estou falando isso porque a minha prima é enfermeira, eu tenho amigos enfermeiras, eles preferem entubar, né? Eu acho que para o paciente ficar lá, quietinho, e não tem aquele trabalho todo de ficar lá dando comida, sei lá, almoço, janto, que isso aí é um gasto para o governo, né? Porque eu recebi todo o atendimento lá, saturando baixo, eles serviam para mim lá o que tinha que servir, logicamente nem tudo eu conseguia comer, por conta de muito enjoo, ou passando mal, porque a Covid não é só falta de... Isso aí que você falou, seria como se não fosse trágico. Você está dizendo assim, vamos entubar, porque pelo menos entubado, não tem que ficar dando almoço, jantar. Não acredito que eu estou ouvindo isso, Vanilce. É mesmo? É, mas eu acredito que seja, bem por aí, conversando com profissionais, infelizmente acontece muito disso, infelizmente. E eles falavam para mim, eu não vou te entubar, porque você é jovem, tem que reagir. Teve algum momento em que você falou, olha, não vou escapar? Poxa, teve. Teve, teve. Vai repassar as faldas para mim, Kéber. Vamos lá. Eu tive uma crise de falta de ar, que eu puxava meu ar assim, sabe um fiozinho de cabelo? Eu queria um fio de cabelo de ar. Eu puxava e o ar não vinha, eu falei, nossa, agora eu vou morrer. Parecia que o meu olho estava desgrudando assim, saindo para fora, a tampa da minha cabeça. É uma coisa horrível. Eu falo para todo mundo, eu fui até o inferno, é sério, infelizmente. Eu fui até o inferno assim, e aí eu fazia de tudo para sair desse inferno, porque é uma coisa horrorosa. Embora eu tenha bronquite, asma, quando criança, não é a mesma falta de ar. É uma falta de ar assim, horrível. Fecha, o médico depois me explicou, a bactéria, ela fecha o pulmão assim, que é para você não respirar mesmo. E eu pensei, agora eu vou morrer, agora eu vou. Vou morrer, mas de falta de ar, de enforcada, afogada, eu não sei que tipo, eu acredito que seja essa sensação, que quem morre dessa forma, e é horrível mesmo, não é a mesma coisa de asma. Tem gente que fala assim para mim, ah, eu também tenho asma. É horrível, eu é, mas só que a falta de ar do coronavírus não é a mesma da asma. mas o, 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 qual foi a sua, bom, você, no seu caso não aconteceu isso, de você abrir um resultado e vir positivo, quer dizer, você foi passar no médico por um outro motivo, e de lá não voltou mais, né, mas é importante deixar para as pessoas, que em que pese ser alguma coisa muito séria, e ser realmente algo que coloca a sua vida em risco, o importante é não se entregar, é não se abater, e não achar que porque deu positivo, ela já está fadada a morte, que você mesmo está dando testemunho aí, de pessoas que, da sua família que tiveram positivo, e não sentiram nada, e de pessoas também do suposto grupo de risco, que saíram da UTI, pessoas com, já de idade avançada, e que se recuperaram, quer dizer, não é uma sentença de morte, o resultado positivo? Não, nenhum momento, quando eu digo para você, que nem agora eu falei, eu achei que eu fosse morrer, era no momento de crise, é lógico, você está ali, com falta de ar, você pensa, eu vou morrer, mas, quando essa crise passava, não, mesmo quando eu testei positivo, nenhum momento, não, eu vou sair dessa, eu tenho certeza que eu vou sair dessa, pensamento positivo, acreditando primeiramente em Deus, e depois nos médicos, eu tinha, eu botava uma fé nos médicos, no que, eles estavam ali me proporcionando, as medicações que chegavam, e eles falavam, olha, agora você vai tomar isso, 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 é para isso, esse aqui é para o pulmão, esse aqui é antibiótico, toma esse comprimido, e em nenhum momento você usou o coquetelzinho lá do hidroxicloroquina? Não, eles não usam lá no hospital, para mim parece, segundo eles falaram para a minha família, que de início, eles estavam usando a cloroquina, mas depois, devido às pesquisas, o pessoal estava falando, porque, quando eu fui internada, o Ferreira Leite foi bem nessa época, dessa, como é que eu posso dizer, dessa dúvida sobre a cloroquina, foi bem nessa época, que eu fiquei na UTI, e aí, ele falava, uso ou não uso, né, e o meu ex-marido, que estava à frente de tudo, chegou a assinar um papel lá, que, até ontem conversando com você, eu entendi errado, depois eu conversei com ele, ele assinou, que poderia usar, a cloroquina em mim, porque tem que assinar, uma autorização, um responsável, se houvesse a necessidade, isso, porque, estavam falando, que a cloroquina, estava, matando as pessoas, não sei, aí, meu ex-marido, assinou, só que aí, os médicos falaram, não, nós não vamos usar nela, e nós, por enquanto, enquanto as pesquisas, não esclarecem nada, nós paramos de usar, aqui no hospital, então, eu peguei bem, essa fase, de não usar a cloroquina, e eles usaram, antibiótico em mim, e eu fiquei, o tempo todo, ligada na heparina, 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 heparina. Bom, você está falando, de que região de São Paulo, agora? Eu estou aqui, em Santo André, eu estou bem, na divisa, da zona leste, de São Paulo, atravessando a rua, aqui, eu estou, no Sapopemba. Vanessa, muito obrigado, por falar com a gente, viu? Estou te esperando, aqui em São José, aí o assunto, não vai ser, é, Covid-19, nós vamos falar, de moda de viola, tá bom? Vamos falar, vamos falar, do Zé Beto, né? Eu trabalhei com o Zé Beto. Que legal. Vamos falar, sim, e eu agradeço você, pela oportunidade, de início, muitas pessoas, iam falar comigo, ah, eu não acreditava, mas depois que aconteceu, com você, Valice, agora eu acredito, então eu fico, mesmo que seja, um fato ruim, para a minha vida, de servir de exemplo, aí para as pessoas, e eu sempre falo, fique em casa, é lógico, sair, se faz necessário, fique em casa, use o álcool gel, não saiam sem as máscaras, isso eu falo, porque os médicos, dentro do hospital, mesmo no dia, que eu recebi alta, eles falaram, use a máscara, e o álcool gel, e dizer que, a, 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 covid, tem como escapar, sim, caso você, pegue, teste positivo, não desanime, seja forte, guerreiro, assim como eu fui. Obrigado, querida, eu acompanhei o período, o período que você estava internada, o período que a sua filha, estava postando lá no Facebook, também escrevi lá, naquela época, e que bom ter você de volta, aí eu te espero aqui em São José, e vamos colocar a viola, para cantar aqui, tá bom? Eba, vamos sim, obrigada, Ferreira Leite, Obrigado, beijão e sucesso. Bom dia para você. Tá bom, tá aí, ó.